Música Pela primeira vez no quadro do Moto Mais, a gente vai realizar um comparativo. Hoje, duas scooters, a Honda Elite e a Yamaha Nel. Por definição, uma scooter é uma moto compacta, usada no dia a dia e muito bem sucedida nas ruas por ter requintes e características que atendem as necessidades de uma vida urbana. Em geral, ela conta com um bagageiro ideal para cargas médias, além de ser uma motocicleta em que você pilota sentado, acionando os freios traseiro e dianteiro sempre na mão. Mas sem dúvida alguma, a principal praticidade desta categoria está na transmissão automática, que dispensa as mudanças de marchas feitas pelo condutor. Música A estrutura e a construção de ambas são muito parecidas, pois as duas marcas se inspiraram em modelos grandes, trazendo um pouco de arrojo e esportividade. A Nel possui dois generosos faróis na parte inferior, enquanto a Elite tem um único farol. A principal diferença é que na Nel, o farol não acompanha o movimento nas curvas. Já a Honda Elite, conforme você esterça, o foco vai junto com o movimento das suas barras. Apesar de se diferenciarem no design, os painéis são exatamente iguais, contendo os mesmos aplicativos e as mesmas informações. Toda a scooter tem sempre porta-trecos, porta-malas e uma série de lugares para você guardar documentos e objetos, desde capacetes a mochilas. Neste aspecto, a Honda Elite possui um generoso compartimento. A abertura dispensa o uso da chave, bastando apenas destravar o banco. O sistema de abertura do bagageiro da Yamaha Nel é bem parecido. Você vira a chave e ele destrava para se ter acesso. Quanto ao porta-luvas, como é chamado, a Nel que nós testamos tem dois espaços laterais para que você coloque objetos. No caso da Elite, seu acesso é feito pela chave. Na hora de abastecer, a Elite vem com uma pequena tampa antes de acessar a do combustível, que possui tranca. No caso da Nel, é preciso destravar o banco e acessar a tampa que não precisa de chave. A praticidade de ambas é muito parecida, porém a Elite tem uma área que permite você colocar objetos mais pesados e amarrar com um elástico ou qualquer outra coisa. Já esta área, no caso da Nel, permite apenas que o garupa se segure. O sistema de frenagem das duas é muito similar. O freio dianteiro da Yamaha tem um disco um pouco maior do que o da Honda Elite. Porém, isso não necessariamente implica num poder de frenagem maior, já que a frenagem é resultante da aderência dos pneus, da estabilidade, da geometria da moto e de vários outros fatores. A Elite tem como opcional o sistema C-ABS, ou seja, o ABS combinado que distribui o poder de frenagem e evita o travamento das rogas. O desempenho também é muito similar. A Yamaha Nel tem 115 cilindradas, enquanto a Honda Elite tem 108, que apesar de ser menos, é acompanhado por injeção eletrônica, fazendo com que ela produza praticamente um cavalo a mais de potência. Na hora de acelerar, essa variação de potência não é muito percebida, mas um aspecto interessante é que o sistema de injeção eletrônica proporciona um pouco mais de economia de combustível no uso do dia a dia.